Música Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Porque papai, que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre pé no adorado, seu filho está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando me vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito ao cruzar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar, esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velho adorado Estarei sempre ao teu lado, não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do teu sangue, papaizinho Não vou me deixar sozinho, não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era e da criança Não me sai mais da lembrança Seus carinhos, seus cuidados Eu fiquei grande, estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos todos silenciaram Seus cabelos me enviaram Seu olhar escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papai, sim, não precisa muito chorar Saiba que não vou deixar você só sua perdoada Eu sou o seu piano Sou o seu tempo e sou os seus passos Sou sua luz e sou os seus braços Sou o seu filho e tô largado Eu sou o seu filho e tô largado Sou o seu filho e tô largado